Olha lá Maria Que dá medo, mas que também dá alegria Olha lá quanta Maria Pra tudo quanto é João Que dá medo, mas que também dá alegria Vem que eu sou um barco vadio no ar Vem que eu sou forte e não vou afundar Vem que eu sou vida perdida E quase não existo nesse meu lugar Olha lá Maria Na beleza que disfarça Tantas fitas, lenços, cores Vidas que colhi no chão Tem Maria lavadeira De jogar e fazer graça Embalada em amores Se alimenta de ilusão Você não viu O que o certo entre nós Tava pra ouvir Mas foi você Tu desabastou Tu desabastou Há quantas promessas Que não cumpriu Vem que eu sou um barco vadio no ar Vem que eu sou forte e não vou afundar Vem que eu sou um barco vadio no ar Vem que eu sou vida perdida Vem que eu sou vida perdida E quase não existo nesse meu lugar Arêe ra... Arêe ra... Arêe ra... Arêe ara... Aêe ra... Tareira, tareira